Gata sabe que eu tô na função Pra levantar pra gente esses milhão Vou te botar dentro de uma mansão Pra comemorar trouxe o Dom Perignon É um anjo de francês, baby, perdão O teu comigo sempre tira atenção É impossível de ficar pra baixo Porque tu é a la Belle de Joux Com você meus dias são melhores Nem se preocupa gata, tu sabe que eu já tô no corre Pra fazer esse jogo virar Independente, tu é minha la Belle de Joux Ela é minha Belle de Joux Me chama de Mon Amour Trouxe flores lá da Sul Pra ver teu olho brilhar Rádio de Mandacaro Praia, perto de Excalibur Deseja meu corpo nu Se apaixonar no ar Nós é pura chama Queima toda madrugada Até o seu Valença vai fazer lancer Você é a Tropicana Mais linda dessa quebrada Fala que eu sou foda Talentoso e cheio de má Yeah Eu vou juntando e tu contem se quer Resteja nós joga no track Nosso amor imbatível, haters são tipo all shit Ficam na batch Tio transando com a gata na set Ela tá ficando wet, wet Carinha de safada que é sex, sex Baby faz mais uma vez tipo um throwback Vou guardar o teu fogo numa backpack E acender meu back, bolar esses trap Fome igual T-Rex atrás desses wrecks Pra fazer esse jogo virar Tu é minha La Belle de Ju Gata sabe que eu tô na função Pra levantar pra gente esses milhão Vou te botar dentro de uma mansão Pra comemorar trouxe o Dom Perignon É um anjo de francês, baby, perdão Teu comigo sempre tira atenção É impossível de ficar pra baixo Porque tu é a La Belle de Ju Yeah, yeah Com você meus dias são melhores Nem se preocupa gata Tu sabe que eu já tô no corre Pra fazer esse jogo virar Independente Tu é minha La Belle de Ju É a La Belle de Ju